Seja bem-vindo, seja bem-vindo, enfim, sejam bem-vindos ao Psicanalizando BBB. Eu sou o professor Vitor Araújo e estarei aqui comentando detalhes que passam desapercebidos em todos os outros canais, pois eu estou falando sobre os detalhes de personalidade de cada um dos BBBs e também das microexpressões faciais. Olha só, eu havia percebido assistindo ao vivo ontem que toda vez que o Vinícius, que é o Gil 2 da edição, tem até um detalhe que eu vou mostrar depois para vocês aí, até a posição, o ponto de sentar onde ele escolheu já foi naquele canto, que é uma vantagem, porque é um ponto de destaque inicialmente, já que está todo mundo sentado no sofá e ele sentou naquela cadeirinha, mas era onde o Gil naturalmente ficou naquele momento, era mais pelo fato do Gil estar deslocado na outra edição, ele ali inconscientemente ou conscientemente sentou ali, até entendo que de algum modo possa ter se visto e aí a oportunidade e tal, naquele quesito, e até mesmo o programa de colocar esse personagem num novo tipo de configuração para ver no que vai dar. É lógico que a gente tem que lembrar que são coisas diferentes, são pessoas diferentes, são personalidades diferentes, então seria importante ele tentar se descolar desse modo que ele está se comportando, ele tem que mostrar ali a personalidade dele e tal, mostrar até as diferenças, até para ele poder crescer no jogo. E aí, o que acontece? Toda vez que ele se aproximava da Jesse, Jesse Lani, eu percebi que toda vez que ele falava, ela usava uma micro expressão facial de desgosto, para não poder dizer que ela, de algum modo, estava com nojo dele. Então, vou estar trazendo para vocês aí um detalhe para estar contando essa história, parcialmente do ponto de vista das micro expressões faciais. Então, você vai estar percebendo aqui, tá? Isso aqui pode parecer bobeira e tal, mas já é um jogo de primeira impressão. E aí, ela deu para ele debochado. A gente tende a ver muito no outro, principalmente a espelhar muito no outro aquilo que nós somos. Então, ali, de algum modo, entre várias pessoas, ela escolheu a pessoa que ela menos importava em taxar. Basicamente, o jogo se trata disso, né? Ou você vai na pessoa que mais te impressionou para você poder criar uma amizade, ou se for alguma coisa negativa, você vai no que menos te importa. E isso é feito inconscientemente, tá? Então, ela olhou, você olhava todas as plaquinhas, e aí você tinha uma quantidade de tempo para decidir dentro das plaquinhas que ali tinham se você queria agregar alguém através de agradá-lo, ou se você queria, ou se você pegar alguma plaquinha de desagrado, e aí você daria para aquele que menos importa a reação. É assim que funciona nos primeiros instantes. Se você tiver que fazer algo ruim, você vai buscar inconscientemente quem vai ser menos custoso a você. Essa é a ideia, esse é o objetivo, tá? E aí, ela pegou a plaquinha de debochado e deu a plaquinha de debochado. Deu uma explicação, tá? Lembrando que a explicação consciente não é a mesma que a inconsciente. Aquela explicação ali, sabendo que está nas câmeras, sabendo que está ali, que tem outras pessoas que podem gostar ou não gostar. Ela disse que era o jeito dele ali, mas até aí tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Não agregou ninguém, não sentiu vontade de agregar com ninguém. E ali também ela buscou alguém que não desagregaria inicialmente. Entretanto, eu trouxe aqui um detalhe, tá? Porque eu não consegui a foto para poder avaliar. Eu não consegui o vídeo do momento em que ela faz uma carinha de nojo para o Vinícius. E aí, o que que acontece? Eles estão conversando. E aí, para você ver, presta bastante atenção. Porque eles estão ali conversando, bate-papo de manhã. E o Vinícius chega, tá? E ela e a outra menina ali, que é a esposa da Ludmilla, que eu ainda não memorizei o nome, mas eu vou memorizar já já. O que que acontece? Elas olham para a chegada. A menina já estava ali de frente. Então, ela olha ali, né? A Natália, ela já está de frente. Então, ela olha ali para a chegada. E aí, vê quem está chegando. Até aí, tudo bem, tá? Só estou vendo quem está vindo. Só que quem está vindo é o Vinícius. E aqui, você percebe que ela faz essa cara quando o Vinícius passa. E elas estão conversando e tal, estão falando. Perceba que a Natália, ela mantém a expressão facial dela normal. Porque o Vinícius não a incomoda. E a esposa da Ludmilla não tem nada a ver. Ela só estava ali falando mesmo. É só a expressão dela normal. E aí, ela viu quem era. E aí, normalmente, quando entra alguém que a gente desagrada desse alguém, a gente faz essa expressão de vazio. Então, é igual quando o cara está olhando para uma mulher e quer disfarçar para a esposa dele, para a namorada, para a mulher que está com ele, que não está aí, finge que está olhando para o nada. É mais ou menos esse olhar. E aqui, na sequência de fotos, você percebe que quando ele passa, ela faz esse olhar para baixo. E ela está ali mastigando. O tempo todo ela está mastigando, tá? Então, ela faz esse olhar para baixo. Então, quando a gente joga esse olhar para baixo, assim, tipo... É... Pronto, né? Caraca, agora, né? Só que ela está mastigando. Então, ela fica comedida por causa da boca fechada dela estar mastigando. Então, ela passou ele. Pronto. Era o que faltava. É mais ou menos esse olhar que a gente faz. A gente puxa esse olho direito para baixo. Aqui, assim, né? Desagrado e pronto. E aí, você vai perceber que... Quando a esposa da Lujimila... Quem souber, deixa nos comentários aí para eu poder memorizar o nome dela. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de memorizar nomes. E aí, você percebe que quando ela está falando, a expressão dela está normal. Ela está ali mastigando, está olhando, está ouvindo. A expressão dela ali está se mantendo. Mas, quando é o Vinícius que fala, né? Quando ele começa a falar, você percebe que... E eles estavam falando sobre sonhos e tal. Porque a esposa da Lujimila estava contando ali e tinha sonhado. E, nesse sonho, ela estava vendo que as pessoas estavam com não sei quantos milhões de seguidores. Isso também é interessante. Você percebe a proposta da pessoa inicial, né? Se fosse um sonho de verdade, né? Supondo que ela realmente sonhou, né? O sonho traz a tona que o inconsciente está cheio. Então, ela foi ao programa para conseguir milhões de seguidores. Está tudo bem. É a monetização do programa. O programa está ali para isso. Tá? E os participantes estão ali, cada um com seus objetivos. Mas, também, para isso. Então, ela já mostrou. Então, supondo que o sonho dela seja verdade, o objetivo dela no jogo é ganhar muitos seguidores. E, aí, ele está contando que ele sonhou que tinha levado um celular escondido na bolsa. Essa questão de ficar contando o sonho também é muito emblemática ao BBB anterior. O Gil fazia bastante isso e tal. Normalmente, as pessoas não tinham isso nas outras edições do BBB. Eram casos esporádicos. Não está sempre falando. Tanto que isso até virou uma coisa, como se fosse previsão e etc. E, aí, você percebe que quando ela está fazendo, ela está comendo. Se você perceber nos slides anteriores, mesmo comendo, a linha dela, tirando nesse momento aqui, onde ele chega, onde ela passa e naquele instante de segundos fala isso, a linha base dela está normal. Ela está comendo. Só que, quando há algo que me desagrada, de algum modo, até o sabor dos alimentos muda. Então, a reação dela que está comendo ali é... E, aí, você percebe que ela levanta a sobrancelha. Então, esse movimento aqui de levantar a sobrancelha, abaixando os olhos. E, aí, é como se a comida não caísse bem. E, aí, ela faz uma expressão de desgosto. Você percebe que ela expande, né? Entre a sobrancelha aqui e a boca. Ela faz assim, tipo de... Típico da cara de quem tem nojo. E, é lógico que não conscientemente o Vinícius percebeu isso. Mas, inconscientemente, a gente vai perceber que ele senta olhando fixamente para ela e percebe, inconscientemente, que a coisa não está casando muito bem para ele. Então, você está ali. Então, você vai ver que ele vai sentando ali e vai estar falando olhando para ela. E, aí, ele parou de falar. E, aí, ele está se posicionando. E, aí, ele fecha com uma expressão de quem está confuso, de quem não sabe o que está fazendo, mas que, de algum modo, percebeu que tem alguma coisa estranha ali. Uma posição de desconforto. Normalmente, a gente escreveu essa cara, a gente tenta manter ali a posição, mas ele percebeu que há um desconforto entre a Gessilane ali e ele, tá? A gente, quando faz essa cara de compenetrado aqui, mas que faz aquele sorriso, o famoso sorriso amarelo, né? Você faz, assim, essa cara de sorriso amarelo, tipo... De quem está tentando se segurar, mas não está entendendo muito bem por que a pessoa está fazendo ali. E, aí, a gente remete a que ela já havia dado a placa de debochado. Entendeu? É como se fosse um aviso, ó. Não vem para cima de mim, não. Não brinca comigo, não. Porque eu não estou muito fã de você. Então, mais ou menos, essa... Essa é o posicionamento, a ideia de posicionamento dela. Ok? E, aí, você pode ficar bem tranquilo em relação a isso. E aproveita aí para curtir. Se tiver alguém que você... É... Queira que assista o vídeo, compartilhe com ela. Ajuda o canal também se inscrevendo. Clica no sininho para toda vez que eu postar novos vídeos, você ser avisado dos vídeos, tá? E eu vou estar trazendo esse conteúdo que vai ajudar você a entender melhor o jogo, a ter um maior requerimento. E, quando acontecer alguns fatos, você já vai saber, né, de onde isso está vindo. Porque se futuramente a gente ver ações dela em relação ao Vinícius ou do Vinícius em relação a ela, você também já vai saber. E também bota aí no comentário se você concorda, discorda, os pontos que você concordou, aonde você discordou. Tudo isso é muito importante para o canal. E a gente está aqui para poder fortalecer você e fortalecer o seu entretenimento. Então, eu sou o professor Vitor Aújo e esse é o Psicanalizando BBB. e esse é o Psicanalizando BBB.